Urubu de cabeça amarela Olha só A fera Oh bichão Aqui no sertão temos 3 urubus Que eu conheço Cabeça amarela, cabeça vermelha E cabeça preta Olha o porte do danado As penas Os pés É um show Olha a cara de mal dele Chama Olha o olho Vou encostar pra ver se ele voa Vai voar sim Se ele não voar eu pego nele E aí E aí E aí E aí